E essa próxima canção fala disso, de mergulhar num profundo oceano da presença dele E eu queria convidar vocês a dizerem isso ao Espírito Santo Diga assim, pode entrar, pode ser melhor, pode entrar Tudo que está aqui dentro, Senhor, é seu Pode entrar, é tudo seu Faça o que quer fazer Meu coração é teu Não quero mais Diga a Ele O meu querer Não vou sair daqui Diga até tocar Eu não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Diga Eu não quero só me arrepiar Não Diga a Ele Não quero só me arrepiar Não quero só experimentar Furioso Vem fluir dentro de nós, Senhor Estou me ajudando em Ti, Pai Não quero só me arrepiar Se permita mergulhar na presença dele nesta noite Adore Ele de uma forma diferente Siga a ponte, entra a ponte É tudo seu Faça o que quer fazer Meu coração Siga a Ele, eu não quero mais Eu Eu não vou sair daqui Até tocar você Diga não quero Eu não quero só me arrepiar 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 Eu não vou sair daqui Eu não quero só me arrepiar 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 Por que eu já posso dizer? Foriou! Vem! Fimelio e estou! E estou! Foriou! Foriou! Fimelio e estou! Para muita medo! Non me rodea astrology, Foriou! Fimelio e estou! Foriou! Fimelio e estou! E estou! E uma canção que eu gosto muito que é assim, ó Meu orgulho me tirou dos jardins Tua humildade colocou o quê? Se eu vendesse, se eu Em troca do amor Porque não existe nada que eu faça pra merecer Pois o amor, pois o amor não se compra E eu se mereço o amor O quê? De graça Eu quero conhecer De graça E meu amado é o mais belo em ti E meu amado é o mais belo em ti E meu amado é o mais belo em ti E meu amado é o mais belo em ti E meu amado é o mais belo em ti E meu amado é o mais belo em ti E milhares de milhares E quem já vai dizer Jesus 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 Senhor, meu nome dele Jesus 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 E a chuva E a chuva E a chuva E a chuva Tenga forte Pra terminar, você vai cantar assim comigo, ó Tem fogo nos olhos, eu não Que era lindo, que era lindo Meu alho, esperado De cá eu abro, a minha casa agora é montada Agora sou, vou demorar aqui, Senhor Tem fogo, tem fogo Tem fogo nos olhos, eu não Que era lindo, que era lindo Que era lindo, que era lindo Meu alho, esperado De cá eu abro, a minha casa agora é montada Pode morar Pode morar Pode morar Pode morar Se não Ele pode Continuar 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 Ele é Continuar A glória do Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desde o mar Tudo o Senhor Tudo o Senhor Vamos lá Vecam�! Tudo o Senhor